Começou A obra no vizinho? Ou deu A treta no grupo da família? Quando vem A dor de cabeça, aspirina sempre foi A solução. Olha A doutora concordando. E A evolução não parou? Contra A enxaqueca? Tem CAF aspirina, A que resolve com força. Com A cafeína e 650 miligramas de concentração. Pegou A gripe? Aspirina C é A que resolve e protege. Com A vitamina C e poder analgésico. E se bater A dor de cabeça, aspirina microativa é A que resolve rápido. Com A dissolução até 4 vezes mais rápida que comprimidos de ibuprofeno. Seja qual for A dor de cabeça, existe A aspirina que resolve. Se é Bayer, é bom.